Tudo bem? Não, não tô fazendo o fim Gente, hoje tem vlog, vou lembrar de fazer vídeo pra vocês Tô indo agora pro North Shopping, que é um shopping aqui perto da minha casa Que hoje é o lançamento, né, tipo, inauguração da Burger Joint, que é uma hamburgueria muito bacana Que inaugurou aqui, e hoje tem evento Eu tô sem maquiagem, sem nada, mas daqui a pouco eu volto melhorzinha Vocês vão acompanhando um pouquinho comigo Se inscreve no canal, que eu vou falar isso em todos os vídeos pra vocês Ui, acompanha aí Pronto, agora pelo menos, mais apresentável, cheguei aqui O eventinho é na Burger Joint Olá Tudo bem? Não, tô fazendo o fim Obrigada E aí eu vou postar os vídeos, vou postar o que eu cheguei pra vocês Deixa eu postar umas fotos bem bonitas Já estou aqui deliciando O meu escolhidinho E aí, quem disse que vegetariano não come hambúrguer? Aqui no Burger Joint tem a opção, que é o bagporn Que tem um queijo camembert Ai, te dá um queijo camembert empanado Que é sensacional Eu tô me deliciando aqui Com o meu delicinha E dá sim, gente Aqui é uma hamburgueria que eu posso vir com meu namorado Eu posso vir com quem quiser me acompanhar Porque eu tenho opção E é tão bom quando as pessoas lembram dos vegetarianos Quem é louca que vai andar pelo shopping fazendo vlog? Eu Tá todo mundo me olhando? Tá Mas eu fiz o quê? Que eu não estou ligando Tô saindo agora aqui do eventinho da Burger Joint Pensa num evento bom Gente legal Você fez umas amizades incríveis Comi muito Comi bem A galera aqui da Burger Joint e do North Shopping É incrível E vale muito a pena me conhecer, gente Vai ter post Vai ter vídeo Vai ter tudo O que eles merecem E é isso Mais um vlogzinho pronto Eu vou dando mais detalhes pra vocês Se vocês gostaram desse tipo de postagem Me avisem E curtam, comentem, compartilhem Me contem o que vocês acharam, viu? Beijos, beijos E até a próxima para Granada Ooh Ooh Tchau, tchau